Olá, sou a Elibanda, psicopedagoga do Divertindo a Mente e o meu pensamento, o meu sentimento sobre a psicomotricidade. Psicomotricidade é a ciência que estuda o desenvolvimento do corpo, da mente, do cérebro, enfim, é um conjunto de atitudes que demonstram, expressam o nosso corpo através de reflexos, de alguma coisa que a gente recebe e aí o corpo fala. Então, quando falamos, o corpo fala exatamente, ele fala tudo o que sentimos, seja alegria, seja tristeza, através das atitudes cotidianas que recebemos. Como podemos desenvolver a psicomotricidade no ser humano? Você deve desenvolver desde o início do nascimento até a idade adulta e velhice. Em toda situação de nossa vida, em todas as etapas de nossa vida, nós podemos e devemos trabalhar a psicomotricidade. É ela que desenvolve o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos sentimentos. E como podemos trabalhar com a criança a psicomotricidade? Através de atividades cotidianas, do diálogo com a criança, da conversa informal, da contação de histórias, do engatinhar, da mamadeira, quando você dá a mamadeira à criança, a forma que você dá, a forma de falar com a criança, de todos os movimentos que giram em torno da gente, em torno do nosso corpo, podemos tirar proveito e trabalhar da melhor forma a psicomotricidade. Nas brincadeiras de rodas, você está trabalhando a psicomotricidade. Nas atividades com massinha de modelar, com argila, com a tesoura, com o lápis, com a leitura, com a escrita, tudo envolve o desenvolvimento da psicomotricidade. Então, ela é muito importante para o desenvolvimento de muitas habilidades em nossas vidas. A aprendizagem de diversas formas, né? E através do início, da fase inicial, que seja trabalhada da melhor forma, a criança terá sucesso futuramente. Será um adulto mais seguro, será um adulto com diversas formas de benefícios relevantes para a sua vida, para a sua aprendizagem. Então, a psicomotricidade é a ciência que estuda todos os aspectos emocionais, cognitivos. Quando estou falando, falo, né? Áreas dentro do cérebro, sistema involuntário, exercícios que estão sendo regulados no desenvolvimento emocional, através das nossas práticas cotidianas. Nosso corpo reflete o emocional, expressa a nossa primeira forma de aprendizagem com o outro e a linguagem não verbal. E você desenvolve essa linguagem verbal através das conversas, dos estímulos. Bom, é importante que os pais interajam sempre com seus filhos, conversem com seus filhos, brinquem com seus filhos. E aí, ele estará desenvolvendo a psicomotricidade, através das brincadeiras, dos diálogos, em todas as atitudes que venham ao encontro de benefícios edificantes para uma boa educação de seu filho, para uma boa formação pessoal, cognitiva, afetiva da criança, do ser humano. Então, a psicomotricidade é relevante em todos os momentos de nossa vida, em todas as etapas de nossa vida e em tudo o que fazemos. E devemos fazer da melhor forma que pudermos, para que ela venha ao encontro de benefícios. Benefícios de um bom desenvolvimento cognitivo, social, motor e de aprendizagem. É isso, um grande abraço e que possamos sempre estimular o outro a estar desenvolvendo habilidades psicomotoras, que exigem uma psicomotricidade, né? o cérebro, a mente e o corpo.